Olá, seja bem-vindo a mais um Olhar Angolano História. E se eu te dizer que os portugueses não foram os primeiros povos a ocuparem Angola e que toda a história de Angola que te contaram, há uma mentira nela. Afinal, quais foram os primeiros habitantes a viverem no território que hoje nós chamamos de Angola? E que província ainda podemos encontrá-los? Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do Olhar Angolano História. No episódio passado, falamos sobre o surgimento da cidade de Luanda. Se você ainda não viu o vídeo, o link está na descrição do vídeo e aqui nos cards. Vá lá e assista. Se é a primeira vez que você está aqui no canal Olhar Angolano, deixe o seu like, inscreva-se no canal e deixe aí o seu comentário. Minha primeira vez no canal Olhar Angolano. Você sabia que Angola não foi sempre um país de um só povo, uma só nação? Será que com esta descoberta devemos dar independência à cabina? Hoje, vamos cavar mais a fundo da história e descobrir quem são os primeiros habitantes no território chamado Angola. Se você gostou do tema, não esqueça, compartilhe esse vídeo com seus familiares, amigos e estudantes. Não importa o curso que ele faz. Em Angola, este conteúdo serve para a cultura geral da iniciação até a universidade, até mesmo nos concursos públicos. Então, não deixe de compartilhar. Há muitos séculos atrás, o território que hoje chamamos de Angola, habitavam povos que muitas das vezes eram inimigos. Os pigmeus, os coissãs, os vátuas e os cuízes. Esses povos eram grandes rivais dentro do território que hoje chamamos de Angola. Nos territórios de Cabinda, Zaire, Huiz e Lunda Norte, eram habitados por povos pigmeus. O povo coissã é o povo mais antigo a residir no território angolano. Eles viviam em comunidades primitivas, zonas nas zonas de savanas. Esses povos apresentavam as seguintes características. Olhos oblíquos, cabelo grau-pimenta, entendeu? Cabelo grau-pimenta, estrutura média de 1,52m, molares salientes e pé castanha avermelhada ou mesmo amarela. Os coissãs são povos de raça negra, não bando. Ainda hoje, os coissãs vivem em tribo sob a forma de comunidade primitiva. Podemos encontrá-los na província do Namíbe, no sul de Angola. E fazem parte do atual povo angolano. Os coissãs sobrevivem de caça, recoleção, troca de alimento, utensílios e venda de carne aos seus vizinhos. Os coissãs também têm veia artística. No mundo das artes, fazem pinturas e esculturas na rocha, nas quais retratam cenários de guerra, caça, dança e cerimônias religiosas. As populações de origem banto formaram em Angola nove timinhas, ou povos, que são bacongos, ganguela, nhané-carrumbi, ereros, lundachoco, ovambo, ambundo, umbundo e xindonga. Cada um desses povos possuía sua própria língua. E é por esse motivo que são chamados de grupos ético-linguísticos. Todos eles possuíam técnicas de trabalho com ferro e praticavam agricultura. Os povos banto começaram a emigrar para Angola antes de 1200. E as últimas migrações ocorreram nos anos de 1800. Quando os bacongos fugiam em Angola? Os povos bacongos, a partir do ano 1200, o grupo bacongo atravessou o rio Zaire, conhecido também como rio Congo, e estalaram-se na margem esquerda do rio, caminhando para o sul. Este povo foi fixado-se em áreas antes ocupadas pelos ambundo. A partir dos anos 1300, alguns homens de grupo Ngangela deslocaram-se para o oeste e atravessaram o Alto Sambense, até o Cunene. Nos anos de 1400, ou no início dos anos 1500, os janeca, povos de pastores, entraram pelo sul de Angola, atravessaram o Cunene e instalaram-se no planalto da Uila. Nesse ano, entraram também os ereros. Em 1500 e 1600, começaram a chegar na região de Lunda. Povos caçadores, chocue, vindo do planalto de Luba. Neste mesmo ano, os chocues abandonaram o Catanga, atravessaram o rio Kassai e vieram instalar-se na Lunda, no nordeste angolano. Mas os lundas vieram cobrar imposto ao povo recém-chegado e os chocues voltaram a emigrar, principalmente para o sul de Angola. Povos ovambos, entre 1700 e 1800, encontraram no território angolano os avambos. Este povo deixou o seu território no baixo Quango e veio instalar-se no rio Alto Cubango e o rio Cunene. Os ovambos eram grandes mestres a trabalhar com o ferro. Os últimos povos a instalarem-se em Angola foram os povos Ova Quangali, ou Quangaris. Estes em 1800 e 1900. À medida que ocorriam as imigrações, cada um desses povos banto, que vieram ocupar porção do atual território angolano, organizavam-se até formar importantes reinos. Importantes reinos. Os principais reinos formados antes da ocupação europeia foram o reino do Congo, o reino do Ndongo, o reino de Cassãs, o reino de Gmatamba e o reino de Guanyama. Assim, começou a surgir o que hoje é conhecido como Angola. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de inscrever-se no canal, compartilhar este vídeo com seus familiares, seus estudantes de História e seja lá quem for. Porque este conteúdo é bastante relevante para quem vive em Angola. Eu sou o Francisco Venâncio, cineasta e gosto de contar histórias. Até o próximo vídeo. Xalequiambola! Xalequiambola! Xalequiambola!